O Prato da Casa vem chegando ao fim, um mês de maratona pelos bares que você conhece o Prato da Casa. Foi muito bom, quero agradecer a toda a população por ter inflamado os bares. Chega alguns bares que passaram um apertinho com a grande notação, mas é isso aí, fica o aprendizado, fica o legado. Vamos melhorar cada vez mais para receber mais de 500 que querem fomentar a gastronomia local. Hoje aqui no Mercado Central é fechando com chave de ouro a maratona, faltando 8 dias para a festa de ferramenta. A proposta nossa aqui no Mercado Central é o projeto melhor no mercado que nós criamos há 3 anos atrás. Um projeto que vem para valorizar as coisas boas do mercado. Tudo o que tem aqui é bom. No caso do Prato da Casa, estamos comentando hoje a culinária. Valeu a pena, acabei de comer aqui um pratinho de cair o queijo aqui do passaporte do Nelson, muito bom. E eu acho que o mercado merece o apoio de você que está aí assistindo agora, cidadão. E principalmente o poder público, né, precisa olhar mais para o Mercado Central de Nobre. O nosso mercado merece muito mais carinho. Aqui está a história da culinária, né, da mão de obra de Mino Apolicano. Aqui vem muita gente, aqui é um encontro de gerações que vem consumir, né, desde o hortifruti ao tempero, a gastronomia. Então a gente faz o projeto melhor no mercado para você que está assistindo aí entender que aqui está a nossa vitória. Aqui está a nossa cultura. E você que governa o município, seja o vereador, seja o prefeito, seja o secretário, vão olhar mais para cá. Aqui merece a atenção de todos, quem olhar para cá vai ser lembrado por muitos anos. Vale a pena. Valeu demais.